Fala galera, o vídeo de hoje está cheio de acontecimentos incríveis Então já vai deixando aquele like e se você ainda não é inscrito, se inscreve já Ótimo vídeo pra vocês Boa tarde Valeu Parado mas liberado Rapaziada Posto o carrinho Desce Tira o cinto Aqui mesmo, mão na cabeça Põe a mão na cabeça Vira de costas pra mim Tá com ele chefe? É Uber ou o que? É seu filho É seu filho ele? Seu trabalho é com o que? É uma copa, ele tava pra agora Não trouxe errado aí no bolso não? De nada Já foi preso no que? Põe a mão na cabeça Já foi preso no que? Oi? Onde foi? Na praia Na praia? Que praia que foi? Deixa aí mesmo, deixa aí mesmo Deixa aí mesmo Pra ontem Parou com essa vida aí já? Quase tempo Tem problema com a justiça já o senhor? Já teve problema com a justiça o senhor? Não Tem alguma coisa errada no carro? Alguma coisa errada? Tem ferramenta no carro Vou dar uma olhadinha aqui, tá? Só acompanha aí Continua aí paradinha aí, tá? Pode deixar ligado Abra o porta-mala lá pra mim, por favor Pagou o que disso aí? 1,5 1,5 fechado? E o resto? Puxou, pessoal Puxou de ponta, fechado? Saí de lá das 0,18 Quem é pra contigo aí? Ajudante Conhecido ou o que? Moro lá na rua de casa Onde você mora? Lá na praia Só ver se tá tudo certo Vou só pesquisar só A gente já libera vocês já, tá bom? É só uma abordagem de rotina A cidade tá do jeito que tá Você tá vendo aí? Tá no... Fazendo uma obra? É, um estacionamento e restaurante Sabadão pelo menos Encerrar um pouquinho mais cedo, né? É, nós ficamos até duas horas lá Ele tá assinando, ele tá assinando Ele saiu e tá assinando Parou com isso pelo menos? Parou Já foi preso tu, irmão? Já sim Do que? Onde? A gente vai na frente do rolo Vou falar uma coisa pra tu Tô tratando no maior respeito Não, sim Desde o começo Certo Então fica na boa Então fica na boa No respeito também Porque respeito é pra ser respeitado Sim, né? Eu vou ter que respeito Nenhum momento Tá deslenhando já um tempinho Perninha pra lá Perninha pra cá Bracinha aberta Mão na cintura Eu tô só ganhando de longe ali Então se quer respeito Respeita também Eu também sei tratar de outro jeito Tá bom Tá, então vamos voltar lá Tu foi preso no que? Onde? Deve ser de Carvalho Palmequelo Agora é a feira do rolo No final? No final ali não No começo Na padaria Nova Santos ali Ah, bem lá na frente mesmo? É Bem no começo Puxou quanto tempo? Puxei três meses Na ventadinha Provisório Provisório E o resto? O que resto? Foi preso até o trabalho? Só fica a noventa dia? Não, não tava efetuando Estava pra ano de terminar lá Então não foi preso Então foi preso no trabalho Assinou o 33? Eu trabalhava, estudava Assinou o 33 Tive o meu advogado Meu advogado recorreu Três meses, entendeu? Seu policial E tá assinado? Não tinha prova não Tive o meu outro julgamento Quando foi isso aí? Foi, eu acho que é um ano e meio Quase dois anos atrás Já vou só confirmar Com a amizade Correu eu fiquei Felizmente E a quantidade de Tão pegado? Um 13 pinos E tu usa 13 pinos de uma vez? Não Era pra usar? Não, eu ia buscar Mas se tu se serve Chegar ali Tu pede pra ver Deixa eu te dar uma olhada Toda vez tem Suponha essa O que tava contigo Que tava contigo É Tava no trabalho Tava só indo lá Vou comprar Mas eu tenho amizade Conheço umas pessoas Fui ver E quando eu fui olhar Felizmente A viatura vem Quem tava atuando Correu E eu não vou correr Por causa que nem a tomate Me levaram lá Com 3 pinos Colocaram como Fui pra O Foro de Santos A audiência de custódia E Peguei 3 meses A provisória Aí fiquei 3 meses Lá dentro Lá Aí depois disso Me soltaram Porque deu excesso de prazo Não chegou 100 Não chegou nada pra mim O advogado pediu O excesso de prazo Aí me soltaram Aí fiquei Assinando E depois eu tive Outra audiência Fui assinando quanto tempo? Assinei 2 meses só Dois meses Dois ou três meses só Aí eu tive audiência Qual que é teu nome? É tua mãe Meu pai Meu pai Meu pai Meu nome é doutor? Eu moro lá também Em Certeve Carvalho Na comunidade Naquele lugar? Não, naquele lugar Bem na esquina do Seu Dito Bem na esquina do Seu Dito Lá Final de apitácio ali? É E essas tatuagens aí? Quando meu pai morreu agora Bebendo Aí ele dormiu E não acordou mais Aí eu fiz um sinal de homenagem a ele Mas Me prejudicou, né? Porque muita gente Vem com outra Medio do braço Muita gente Vem com outras coisas, né? Não, você sabe Qual o significado tem isso aí? É sim, né? Você sabe que ninguém é trouxa Não, pra uns é besta Não, pra uns não Você sabe qual o significado Mas eu fiz a homenagem ao meu pai Chorei a morte dele Entendeu? Não tá dergando na água Não Não, tô saindo agora não Obrigado Em nome do senhor mesmo? Obrigado, até a próxima Bom final de semana pro senhor Cinco quilômetros aí Ai, a polícia Droga Eles vão querer me multar E deu ruim E deu ruim Ui Toma nem essa mão no vidão, ui Tô com medo de ser da morte Opa Ui Nossa Peguei a serra lá pra cima, meu E aí, família Voltamos aí de novo, tá ligado? Aí, ó Multado Merda Condutor Transitava do lado de outro veículo É, família Multa média Identificação da autoridade É isso aí, né Vamos ver que eu tirar em casa só Botar aqui Botar tudo aqui dentro, tá ligado? Que zica, hein, mano Que zica, tio Vem pra praia Chuva É multado nessa merda Caraca Que bosta Tua família É isso aí, monstro Vambora É isso aí, monstro Debarca aí, pode descer Permanece com a mão na cabeça Abra as perna Abra as pernas Abre Abra Acabou de largar, mano Não tem a cabeça E aí Não tem a cabeça Não tem a cabeça Tá ligado? Não tem a cabeça Tá ligado? É isso aí, gente Não tem a cabeça É isso aí, gente E aí, gente A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eles colocaram uma restrição no meio do documento da moto, certo? Além das multas, está aqui as multas que eu tomei, ó Veículo com descarga livre, sem o silenciador Veículo com rampa de LED no farol dianteiro Prazo para sanar irregularidades para o CLV, ele é corrida de 48 horas Aqui diz que eu tenho 48 horas para sanar, para poder voltar a andar Por exemplo, eu tenho 48 horas para andar com a moto, com ela do jeito que ela estava Para poder andar, mas eu vou parar dela, só mostrar aquele documento e ver a data O cara vai falar, não, está certo, pode continuar, pode conseguir durante 48 horas Que é o prazo que eu tenho para ir no Detran e fazer a vistoria Dois caras amalelas Dois caras amalelas Não só Nossa, é Mas sem placa, a moto Bota a moto do capacete, desce a moto Bom, vamos lá, vamos lá O Cis, Agora Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.